Oi gente, tudo bem? Vídeo novo aqui no canal e vou começar esse vídeo assim, ó De cabelo molhado, sem maquiagem, porque acabei de sair do banho sim Gente, Ribeirão Preto tá um calor... Eu acho que não só Ribeirão, né? Acho que a grande maioria das cidades é tão calor que minha Nossa Senhora do céu quente Pelo amor de Deus, minha Banna, tá insuportável, gente Então eu acabei de sair do banho e falei assim, ah, vai assim mesmo Porque aqui a gente já tem essa intimidade, não é mesmo? Seguinte, vou mostrar pra vocês alguns produtos que acabaram por aqui Principalmente falando de cabelo e cuidados com a pele Essa coisa mais assim, de banho e tudo mais Vou mostrar pra vocês e contar se eu compraria novamente ou não Eu sei que vocês adoram esse tipo de vídeo, porque sempre que eu posso, vocês bombam ele Então já deixa seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito E vamos acompanhar o vídeo Vou começar então com este produtinho aqui, ó Eu estou falando do... Como chama esse trem aqui? Óleo trifásico da Natura Este daqui é de Kumaru, eu recebi ele da Natura E gente, ele tem um cheirinho tão gostoso E eu adoro óleo de corpo, assim Porque eu tenho preguiça de passar hidratante Então assim, quando você está no banho, você já... E pronto, tem que ficar prático, né? E esse daqui meu acabou Que nossa senhora, está bem cebado de tanto que eu usei E provavelmente eu compraria outro sim Eu não vou comprar outro especificamente desse Porque eu gosto de mudar, assim, pra sentir outros cheiros e tudo mais Mas esses óleos em si da Natura Vale muito a pena, são muito gostosos, muito mesmo Falando de cabelinhos Acabou um produtinho aqui que inclusive foi pro meu vídeo de favoritos Falando em vídeo de favoritos, vocês acompanharam meus vídeos de favoritos Tanto nacionais e baratinhos, quanto importados e profissionais Se vocês não viram, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês Porque tá babado, tem muita dica legal E esse foi um dos produtos que eu mostrei Que é o 3 Minutos da Pantene Gente, eu adoro esse produtinho aqui, ó Gosto muito, meu acabou Vou com certeza comprar outro Porque, sabe quando você quer dar aquela desmaiadinha no cabelo Deixar ele mais soft? Então, ele é tipo um condicionador de altíssima potência Então ele parece que dá uma desmaiada, assim, no cabelo Ele fica bem maciozinho, sabe? Então eu gosto bastante dele, compraria de novo sim Mais um produto de cabelo que acabou por aqui Foi essa máscara da Goldwell Vocês sabem que eu uso muitos produtos da Goldwell Que esses daqui de tratamento Por conta de tratamento mesmo do meu cabelo Ele tá bem mais saudável do que ele era antes Jesus demais Essa máscara é muito, muito boa Ela chama máscara de brilho intenso da Goldwell E ela deixa meu cabelo, assim, maravilhoso Com certeza eu compraria outra Na verdade eu já comprei, só que eu comprei dessa mesma marca Só que outra corzinha, sabe? Outra função Porque a Larissa, que é quem cuida do meu cabelo Ela gosta de ir mudando, sabe? Então com certeza vale a pena Se você não conhece ainda essa marca, gente Quem gosta de cuidar de cabelo É muito boa Gente, se tem um trem que eu sou chata Eu sou muito chata É pra desodorante Ou um trenzinho que eu sou chata E tem esse desodorante da Dove aqui, ó Que eu gostei bastante Gostei muito, contanto que eu já comprei outro É esse daqui, chama Go Fresh Por que que eu gostei dele? Além de cumprir super bem o papel dele de desodorante Deixa aqui bonitinho Evita o odor e tudo mais Ele é cheirosinho É cheirosinho na medida Porque aquele sem cheiro Eu acho meio... Fedido É sem cheiro, mas eu acho fedido Deu pra entender? E tem uns que são cheirosos demais Tem muito cheiro E eu não gosto E esse daqui não Ele é fresquinho Ele é na medida É o cheiro na medida Ele não briga com o seu perfume Enfim É tchuki-tchuki Adorei esse daqui E comprei de novo Agora vamos pros cuidados com a pele Acabou o meu gel De limpeza facial Eu estava usando esse daqui O que é o Cleanance Gel Da Avene É um gel excelente, gente Foi indicado pela minha Dermato Eu não comprei de novo Porque a minha Dermato Ela gosta de fazer uma rotação Assim, nos meus produtos Mas ele é muito bom Gostei bastante dele A única coisa que me incomodou Foi essa válvulazinha aqui Mas eu acho que não é um problema do produto Eu acho que eu deixei cair Alguma coisa assim E ele ficava ruim de sair, sabe? Não sei nem porque eu não tô falando isso Porque isso provavelmente foi culpa do meu desastre Que eu provavelmente deixei cair Mas enfim, é um sabonete muito bom Ele é específico pra peles mistas e oleosas E ele limpa sem ressecar Maravilhoso Acabou também Deixa eu ver se tem o último Ó, não Não tem nem mais o último subsfiro aqui A minha água termal da Vichy Ai, gente Eu amo a água termal Amo, amo Amo a água termal E essa daqui eu gosto bastante dela Eu gosto do aplicador Eu gosto da... Porque nesse lance de água termal Essa questão do aplicador é importante Porque tem umas que são muito direcionadas Assim, muito... E faz um jato assim na sua cara, sabe? Essa não Essa daqui Que não sei porque que eu tô espirrando Porque não tem nada aqui Ela realmente dá uma bruma no rosto Ela é muito gostosa E eu gosto bastante Já comprei outra grandona E nosso último produtinho de dia Foi essa espuma de limpeza Da quem disse Berenice Gente, eu adoro essa espuma de limpeza Bichinha boa Eu adorei Ela tira super bem a maquiagem Gostei demais dela Muito mesmo Com certeza eu compraria de novo Eu achei ela muito legal E ela realmente remove assim a maquiagem, sabe? Então fica aí a dica Pra quem gosta dessas espumas de limpeza Ótimo produtinho Então esse foi o vídeo de hoje Assim, ó Bem na intimidade Eu espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de comentar aqui embaixo Se você já usou Já testou algum desses produtos Que eu citei aqui E se você gostou deles ou não Enfim Vamos trocar muita experiência aqui embaixo Não esquece de deixar seu like aqui, ó Se inscreve no canal se tu não for inscrito E eu vou ficando por aqui Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau